Eu vou tentar mostrar como transformar esse cabelo neste cabelo. Oi gente, tudo bem? O primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal foi de finalização do meu cabelo e a semana passada eu também postei um sobre finalização e algumas pessoas ficaram em dúvida de como o meu cabelo fica com esse formato e com esse volume. Então eu resolvi gravar esse vídeo mostrando como eu seco o meu cabelo, porque eu não só finalizo, não só faço fitagem, mas eu também seco de uma maneira que me ajuda bastante no volume e no formato. Eu espero que eu tenha sido bem explicativa e espero que vocês gostem do vídeo. Antes de qualquer coisa, eu sempre deixo ele secar um pouquinho, natural, na verdade um pouquinho, o máximo que eu conseguir. Às vezes eu consigo deixar 20 minutos, meia hora, mas se eu conseguir deixar ele secar totalmente também é válido e mesmo se ele tá todo muito seco, eu uso esse truque no final. Eu voltei agora, deu umas 3 horas, mais ou menos 4 horas desde que eu finalizei meu cabelo. Ele já tá bem seco, mas percebam como ele tá cortinho. Olha o tamanho da franja que eu falei, que tava até aqui mais ou menos quando eu esticava. E ele fica sem volume. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra deixar o cabelo do jeito que eu realmente uso, que algumas pessoas falaram que sentiram dificuldade. Que o primeiro vídeo que eu mostrei, o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, meu cabelo do nada parece bem volumoso, mas na verdade não é do nada. E eu fiz isso que eu vou fazer agora, que é secador. A primeira dica que eu dou é que se o cabelo ainda não tá muito seco, o meu agora já tá bem seco, mas se o cabelo ainda não tá muito seco, não passar o secador direto, porque pode ser que desmanche os cachos. Então eu uso um difusor, o meu não é o certo pro meu secador, mas eu dou um jeitinho. Se você não gosta de volume no cabelo, você pode usar assim. Porque desse jeito o cabelo vai sentar do jeito que ele tá, não vai dar volume. Como eu gosto de volume, gosto que os cachinhos fiquem mais definidinhos, eu seco de baixo pra cima. Eu faço isso no cabelo todo até eu sentir que ele tá praticamente todo seco. Isso quando ele tá bem molhado. Quando não, quando ele já tá quase seco, e eu percebo que os cachinhos já tão bem certinho, que não vai mudar muita coisa eu passar o secador, a primeira coisa que eu faço é amassar. Por quê? A quantidade de creme que eu faço no cabelo, deixa ele com uma aparência de que tá com gel. E eu não gosto que fique assim, porque parece que ele tá meio úmido. Então eu amasso o cabelo. Solto da raiz, tanto com a mão, tanto chacoalhando. E termino de secar totalmente com o secador. Sem dó, nem piedade. Por que que eu consigo fazer isso no meu cabelo? Porque, como eu disse, ele é do tipo 3 pro tipo 4. É muito difícil desmanchar o cacho do meu cabelo. Se o seu vai de 2 ao 3A, eu já não recomendo que faça desse jeito. Ele já mudou bastante, já tá com bastante volume. Mas uma outra dica que eu dou conta ao secador é também pelo comprimento do cabelo. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas olha como ele tá curtinho. Eu já disse algumas vezes que, pra mim, o que importa na definição é o que vai estar aparente. Então é mais aqui em cima e as pontinhas que vão aparecer de todos os lugares. Então eu costumo, aqui na base, nessa parte que dá o comprimento do cabelo, a dar tipo uma escovadinha na raiz. Porque mesmo que a raiz não fique totalmente cacheada, ela não vai aparecer quase nada. Então eu faço assim. Olha a diferença de um lado pro outro. Uma outra coisa também que às vezes eu faço, eu confesso que eu não uso tanto, porque na verdade ele não é tão adequado. Eu tenho um pentinho garfo que veio numa máscara da Eudora. E ele também me ajuda um pouquinho mais de volume na raiz. Às vezes quando eu faço alguma hidratação, principalmente com óleo de coco, meu cabelo perde muito o volume. Só nesses casos eu costumo usar. E aí você garfa só a raiz, pra não perder a definição das pontas. Mais um pouquinho de secador. Pronto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Espero que tenham entendido. Lembrando também que os cabelos são muito diferentes, crespos e cacheados. Então não necessariamente o seu cabelo vai ficar igual ao meu com essa finalização, com essa secagem. Mas teste na sua casa e conta aqui pra mim o que você achou. O resultado do meu cabelo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até a próxima. E aí